Na último episódio de Pokémon Nosso noverão Não cara, que que cê tá fazendo? Mas não era pra mim gravar uma intro não? Não, hoje o assunto é totalmente diferente Então por que é que tu me chamou aqui? Tá louco, eu nem te chamei, ó Falei que ia gravar um negócio e tu já veio aqui pegando o microfone Tá, mas já que eu tô aqui eu posso gravar então? Não cara, não, dá esse microfone aqui de uma vez, dá Ah é? Vai ser assim, é? Então da próxima vez que você quiser gravar alguma coisa nem me chama mais Beleza, eu te demito e contrato outro narrador Que isso chefinho, pode chamar, tá? Eu vou ali comer um quiquinho de ração, tá? E qualquer coisa pode chamar, tá? Eu tô aqui, só chamar aí, só chamar aí Tá, 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 agora sai, me deixa gravar Fala galera! Pois bem, tô trazendo um vídeo diferente pra vocês Que como podem perceber no título do vídeo É a possibilidade de termos Pokémon X e Y Em português brasileiro e também em português de Portugal Eu recebi muitas mensagens de vários inscritos Pedindo pra que eu olhasse uma página onde está sendo feita uma petição Pra que os dois jogos Pokémon X e Pokémon Y Venham em nossas línguas Eu achei excelente o fato de ver brasileiros e portugueses Trabalhando juntos para poder realizar esse feito De finalmente ver a Nintendo traduzir um jogo da franquia Pokémon De forma oficial Sem precisar dos tradutores fãs de Pokémon Que deixam em português as rooms espalhadas pela internet Agora gente, nós temos mesmo uma chance Teve um episódio da série do Pokémon Emerald Que eu pedi pra todos colocarem na Twitter Aquela frase que eu criei em inglês, né Uma frase padrão Pedindo pra que a Nintendo trouxesse o jogo traduzido Pra português brasileiro E não tivemos nenhum retorno da empresa Nem da Game Freak, nem da Nintendo, nem do Pokémon oficial Que seria o Twitter mesmo Da Game Freak inspirado em Pokémon Já que saiu uma imagem das línguas que estarão dentro do jogo E eu vi que português não estava lá incluído Eu até tinha pensado em fazer outro vídeo E eu mesmo criar uma petição Mas aí eu bati de frente com isso e vi que gente Outras pessoas também já viram essa imagem E ficaram meio que entre aspas indignada Por português brasileiro Ou até mesmo português de Portugal Não estarem lá Porque querendo ou não São dois países que consumem muito jogos E gostam muito de Pokémon Inclusive vídeos de portugueses que fazem de Pokémon E brasileiros como eu Recebem uma boa avaliação, uma boa visualização Porque o pessoal gosta, o pessoal curte Então a gente pode mostrar pra eles Então eu vou pedir a todos que assinem essa petição Que está na descrição desse vídeo É só ir no canto superior direito E digitar seu primeiro nome O último nome O seu e-mail A cidade onde você mora Só digitar a cidade que ele já vai dizer Até o país e o estado, tá? Então é algo bem simples É algo bem rápido E dizer porque isso seria útil pra você Mas essa parte é opcional Então é só assinar e pronto Já vai estar ajudando Muitos sites brasileiros e portugueses estão fazendo isso Como por exemplo Pokémon Mitology Poké Legendas Fronteira Pokémon Planeta dos Pokémons Poké Storm Pokémon BR Que é a página do Facebook Entre muitos outros Então tem gente ajudando Pode ser um projeto muito grande E como eu vi essa possibilidade De poder ajudar também Porque eu sei que muita gente Pode não conhecer esses blogs E sites e páginas de Facebook E só estão aqui porque assistem os meus vídeos E não estavam sabendo dessa petição Até eu mesmo não estava sabendo Porque inscritos que passaram pra mim Porque a maioria desses sites e blogs Eu realmente não conheço Então eu quero muito pedir a ajuda de vocês Vamos fazer disso realidade A gente pode conseguir Vocês sabem que eu jogaria o jogo em inglês sem problema Já que eu consigo entender tranquilamente Mas pensando em todos que querem ver os vídeos E jogar o game em português Pra entender 100% do enredo Eu assinei E peço que assinem também Bora lá povo Divulguem esse vídeo Mostrando pra algum amigo Ou deixando o seu gostei Espalhem também a página da petição Pra mostrar a Nintendo Quanto o Brasil e Portugal São fortes quando o assunto é Pokémon E eu sei que a gente pode conseguir Mesmo se sair só em português do Brasil Já beneficia Portugal Mesmo que sair só em português de Portugal Já beneficia o Brasil Então a gente tem a possibilidade De fazer isso virar realidade Tornar realidade Eu espero que a Nintendo Faça o jogo no Brasil E em português de Portugal também Os dois As duas línguas Porque é claro Tem aquelas variações aqui e ali É bem provável que a Nintendo Não traduza ataques Traduza bem variadamente os itens Porque isso iria fazer inclusive eu Me perder bastante Porque seria meio estranho Por exemplo Tem ataques que são muito conhecidos Como o Flamethrower Eu sei que é lançar chamas Entendeu? Mas tem outros ataques Que são meio confusos Porque nunca foram ditos no anime E a gente só conhece os ataques Ditos nos animes Então é meio complicado Eu preferia mesmo que a Nintendo Não mexesse no nome dos ataques Podia deixar o nome dos ataques Em inglês no Brasil Não tem problema Os itens podem mudar A descrição dos itens Ajudaria demais Porque vai ter muito item novo E obviamente a frase que os personagens dizem A todo momento Isso seria o máximo Então vamos reunir O máximo de assinantes possíveis Nós podemos fazer isso Conto com vocês meu povo Bora entrar nesse link E deixar sua assinatura Vamos fazer isso se tornar realidade Conto com todos vocês E é isso Um grande abraço Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Comentado